É proibido ter manchete e falar de suicídio, né? Porque foi comprovado já que quanto mais tu fala de suicídio, mais suicídio tem. E a gente tá toda hora falando, porra, racismo, machismo, homofobia. E aí? Vai ter mais ou vai ter menos? Porque acaba tanto que a gente se identifica com essa porra, né? Entendeu? Eu acho que quanto mais a gente fala, mais acontece, mais tem.